E aí galera Master Day, beleza? Galera Master Day, hoje vamos mexer no Cruze aqui. O Sidney vai falar qual o sintoma do carro dele. Qual o sintoma, Sidney? O carro começou tem uns 4 dias mais ou menos, rateando muito, né? Eu tinha até achado que era gasolina batizada. Sim. Aí tentei completar com mais outra gasolina em outro posto. E de vez em quando ele fumava muito, saía muito óleo, achava que era gasolina, mas era muito óleo cru. E parava também, não dava lenta, morria, acelerava sozinho. Não sei. Então galera, provavelmente, pelo sintoma que ele falou aqui, provavelmente é a válvula da tampa, tá? Então provavelmente é como se fosse assim, uma lembrana que troca ali na válvula que vai resolver. Então vocês vão acompanhar passo a passo aí, em detalhes aí, as manhas, como tirar, tá? Cada manhãzinha pra você aprender aí. Não esqueça do like galera, vamos deixar uns 2 mil likes aí, fortalece muito, tá? O Cid já não tá com a gente que tem uns 10 anos, Cid, já? É, mais ou menos. Uns 10 anos, né? Não, por aí. Então é isso aí, tomara que eu resolvo o seu problema aí. E vamos acompanhar aqui galera, vamos ver o que vai dar aí. Vai acompanhar, detalhe, hein? Galera, então, já deixou o seu like pra fortalecer muito pra nós aí? Os 2 mil likes vai fortalecer pra caramba, tá? Galera, então é o seguinte, então, aqui, vou mostrar que o carro tá desligado, o motor tá desligado. Então vamos começar a fazer o teste, como é que você vai descobrir que o seu carro tá com essa válvula estragada? Primeiro, eu vou pegar já a câmera aqui e vou lá atrás lá e vou pedir a Ana Paula pra ligar. Então galera, eu vou pedir a Ana Paula pra dar a partida no carro, ligar, e se nós vamos ver aqui, provavelmente vai sair fumaça. Ana Paula, pode ligar. Vai dar a partida. Vai. Ah, pisa na embreagem. Dá a partida agora. Ó, como vocês podem ver, dá uma aceleradinha pra ver se sai fumaça. Vai, isso, vai. Isso. Soca. Aceleração. Agora sai o pouco, tá galera? Mas essa válvula também faz soltar fumaça. Então galera, outra dica é o seguinte. Tira essa tampa aqui. Liga de novo, Ana Paula. Observa aqui, ó. Começa a ter esse ar aqui vazando aqui também, aqui ó. Isso é sintoma também. Então, pode ligar. Ó, só o ar vazando. Então galera, esse é um dos sintomas. Se você avaliar aí, esse carro trabalha com pressão negativa. Por isso que acontece isso. Outros carros modernos agora, da linha Volkswagen, também tá tendo a mesma coisa sobre isso aí. Só que da linha Volkswagen sai mais fumaça e vira girar. Ele vira um fumacê, literalmente. Bom, é outro caso aí pra vocês. Então eu vou... Agora eu vou começar a desmontar aqui a tampa aqui. E depois eu falo pra vocês aí como é que... Que resultado vai dar. O antes e o depois, tá galera? Na teoria e na prática, só na macedei. Vamos ver o depois aí como é que vai ficar aí. Vamos montar então? Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí galera. Agora começa aí pra gente arrancar a válvula. Já tá na mão já, hein? Vai acompanhando aí. Que bom que esse parafuso aqui não perde, tá vendo? É um parafuso imperdível. Galera, agora vamos lá montar agora. Colocar aqui em cima da bancada aqui. A válvula, ela fica aqui, ó. Debaixo disso aqui. Aí a gente tem que destravar essa trava, essa trava aqui. E tem uma ali no... Aí a gente arrancar aqui nessa parte aqui. Às vezes trava muito aqui, ó. Vamos ver se eu tenho sorte isso aqui arrancar mais fácil. Então eu vou mostrar como é que arranca pra vocês entenderem. Vou tirar essa junta aqui que não vai precisar, né? Essa aqui vai ter que colocar nova, zero. Tirar todas elas aqui. Que aí vai entrar nova no local. Pronto. Tirei. Aí vai entrar nova aí. Bom. Muitas vezes isso aqui é garrafa pra caramba, né? Pra você arrancar essa trava aqui, ó. Pra você arrancar ela, abrir essa e abrir essa aqui. Pra arrancar. E isso aqui encaixar, tá vendo? Ela vai ter que tirar assim pra soltar. Mas tem hora que isso aqui trava com força. Então, tem situações que tem que usar água mesmo. Ferver a água, jogar em cima, tá? Primeiro eu vou tentar aqui, né? Pra evitar de quebrar aqui a tampa com o cliente. Aí eu te falo aí. Vou tentar primeiro arrancar. Aí se evoluir... Vou abrir aqui a trava. E se evoluir pra mais coisa... Eu vou utilizar uma chave aqui, ó. Forçando aqui, uma chave aqui. Olha só como é que eu vou fazer antes. Eu vou falar a técnica. Vou colocar uma chave aqui forçando. E abrir de um lado, do outro devagarzinho. E vou tentar arrancar. Se evoluir pra mais coisa, aí eu entro e falo pra vocês, ó. Vou ter que aquecer a água, fazer isso, fazer aquilo. Tá bom? Então fica aguardando aí que a gente vai começar a desmontar aí. Vamos ver o que vai dar. E aí, galera, Marcelo aí. Bom, eu falei com vocês. Se desse ruim pra me arrancar isso aqui, eu ia voltar com vocês pra... Pra explicar como é que tá sendo, como é que foi. Falar pra vocês que não foi fácil. Mas agora, de agora em diante, vai ser fácil sim. Vai ser fácil sim. Da técnica que eu inventei aqui agora aqui. Que eu, né? Fui batalhando aqui. Fiquei doido aqui. Tem horas, mas olha pra arrancar isso aqui. Pra não danificar essa peça. Por que que eu vim aqui pro chão? Seguinte. Eu forrei aqui, ó. Com esse pano. Pra não estragar a tampa. Ó. Ele tá no pano. Pra quê? Exatamente. Pra mim, ó. Pisar na cabeça da serpente. Pisar mesmo. Pra segurar, pra travar aqui na mesa. Fica balançando. Você não vai prender na mossa que pode quebrar a tampa. Então, aqui, ó. Pisou. Ok? Aí sim eu consigo fazer a força que for. Aí, ó. Pra tirar daqui, ó. Da minha mão aqui, ó. É como que vai tirar? Tô pisado em cima. Né? Então, é isso. Uma da técnica é essa. Tá? Mas agora, cada vez mais, vai ficar fácil pra você arrancar. Como? Agora, agora. Aproxima aqui, Ana Paula. Chega de pé aqui. Olha aqui. Deixa eu ver o ângulo certinho pra vocês verem. Ó. O ângulo cada vez mais. Primeira. Primeiro, você tem que soltar essas duas travas. Aí, a técnica que a galera sabe aí. Normal, né? Que a galera sempre ensina. Você vai pegar uma chave. Uma chave de fenda. Tem que ser maior. Essa aqui, ó. Essa aqui é mais bruta aqui. Porque você vai evitar até de quebrar a peça, ó. Você vai enfiar aqui, ó. Eu faço um pouquinho pra galera ver que é uma chave de fenda grande. Tá vendo? O que que acontece? Vou fazer com a pequena pra ilustrar, né? Mas, ó lá. Você aproximou aqui. Aí, você vai forçar. Pegar aqui, ó. Forçar isso aqui pra baixo. Pra dar aquela pressão. E você vem aqui por trás, aqui, ó. E vem devagarzinho. Tá vendo? Ó. A trava começa a abrir. Aí, você vai e fica firme. Aí, vem nesse lado de cá. Destrava. Fica firme. Beleza. Aí, aqui. Todo mundo sabe. Nessa parte aqui. Todo mundo sabe, né? Agora, vamos pra outra parte. O que que acontece? Duas técnicas aqui. O que que eu utilizei? Aproxima de novo. Tem duas coisas. Vou usar com a faca de serra. O que que acontece? Aqui, ó. É o lugar que mais trava. Nesse cantinho aqui. O que que eu fiz, ó. Eu utilizei aqui, por exemplo, aqui. Joguei. Fazer aberto. E o que que eu fiz, ó. Ó. Aqui, ó. O meu ângulo aqui, ó. Aí, jogava mais spray. Pra destravar essa parte aqui. Beleza. Tá? Depois, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu fui lá. Pedi minha mãe pra esquentar a água. Vim aqui, ó. E fui jogando. Aproxima aqui pra galera pegar no ângulo certo. E fui enchendo aqui de água quente. Fervendo. Ok? Beleza. Peguei a chave. Essa chave que é maior aqui, ó. E vim aqui, ó. E forsei aqui. Fiquei forçando, forçando. Não saí. Tentei, 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 tentei. Fiz isso aqui. Esses dois. Essa técnica aqui também, ó. Peguei, ó. Tá vendo o alicate? O alicate que eu peguei e forsei aqui, ó. E mesmo tempo puxando. Não saiu. Galera, depois de muito tempo. Cadê a chave? Cadê a chave? A faca. Depois de muito tempo. Olha só como é que é legal. É bom usar duas. Ou quatro. Mais duas vai dar. Faca serrinha de pão. Principalmente essa mais larga aqui, ó. Vem cá. Agora que a técnica, ó. Você vai fazer isso aqui, o seguinte, ó. Você vai enfiar aqui, ó. Agora vocês vão ver, ó. Por cima aqui. Aqui é onde que tem a trava. Você vai enfiar aqui. Bater em cima. Tá fácil, não pode? Pra galera. Ó. Bater em cima. Pra ela travar aqui. Eu fiz com uma, mas tem que fazer com duas ou três. O que que acontece? Aí já fica travado. O que que vai fazer aqui? Vai destravar a trava. Vai ficar tudo. E você vai e bate outra aqui. Eu usei uma outra... Uma outra chave que eu bati aqui. Mas é ideal que é ali, que é mais fino. Aí sim, você vem aqui, ó. Enfia aqui. Uma chave fena grande, igual essa aqui. Faz aqui, ó. Que vai servir como uma alavanca. Você vai forçar. Tá. Aqui foi como página de mágica. Mas quando você fazer essa técnicazinha. De fiar essa chave aqui. Que ela vai destravar lá a trava. Você não vai quebrar nada. De um lado, do outro, nas quatro partes. Provavelmente vai acontecer como página mágica. Eu prometo pra vocês. O próximo que tiver aqui. Eu vou arrancar isso aqui ao vivo. Por que que eu não fiz ao vivo? Fiquei com medo de mostrar em detalhe pra vocês. Porque com medo de quebrar a tampa. De qualquer forma, você sempre tem que deixar a informação pro cliente. Ó. Pode quebrar a tampa. Isso não é fácil. Mas com essa técnica aqui, realmente. Agora vem cá. Vem cá, Paulo. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Tem a travinha. Desse lado aqui tem a travinha. Quando você faz isso aqui. Que você enfia a chave. Destrava desse lado. Destrava desse lado. Aí fica aqui, ó. Dois travados. Aí quando você enfia aqui. Aí você já tem molhado aqui. Você já lembrou? Que você vai enfiar a própria faquinha, a serrinha. E já vai fazer a unificação aqui. Nessa borracha que trava aqui, ó. Você vai colocar aqui. Vai jogar spray. Vai ficar surto. Galera. Saiu igual. Da próxima vez eu vou fazer ao vivo. Mas essa eu acho que é a técnica mais certa pra vocês tirar. Talvez você não vai precisar. Talvez de esquentar. Fazer isso aqui que eu fiz, ó. Eu falei da feia. Mas se eu usar duas a quatro... É. Quatro... Quatro... Faquinho de serra dessa aqui. Com uma chave feia igual essa aqui. Vocês vão conseguir tirar. Caraca. Foi difícil, tá, galera? Mas... Chegou o resultado, né? Agora eu vou montar lá. Galera, nessa parte aqui pra arrancar essa. Ó. Eu coloco a chave atravessada aqui, ó. Do jeito que você tá vendo aqui. E vou vir forçando aqui as travinhas. Aí você vai forçando. Aí você muda a posição. Depois você utiliza do lado de cá a mesma coisa. Pra vocês conseguirem arrancar essa travinha, tá? Também não é fácil também não. Mas... Desse jeito. Você conseguindo fazer essa... Essa apoiação aqui, ó. Com a chave. Tanto de um lado, tanto do outro. Se você destravou duas travinhas desse lado de cá. Isso que levanta, tá? Aí solta. Você chega na válvula. Vamos dar uma olhada na válvula aqui? Coloca mais pra cá. Vamos também... Aqui, aqui. Isso aí. Pode ser aí. Vamos ver se tá rasgado mesmo, hein? Aqui, ó. Achou! Pronto. Agora eu vou montar de novo. Encaixar de novo. E vamos... Terminar aí, beleza? Então, galera. Vou montar, então, a pecinha. Coloca essa pecinha aqui. Coloca aqui a molinha. Coloca aqui em cima aqui, ó. Certinho aqui a borracha. O diafragma, tá vendo? Diafragma. E agora montar isso daqui, ó. É virado pro sentido inverso dessa parte aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó. Nessa posição aqui. Observa. Aqui. Ver se tá tudo certinho pra encaixar, né? Ó. Deixa eu só conferir de novo. Pra não dar nada ruim. Encaixado. Agora eu vou... Deixa eu olhar de novo. Sempre tem que ir pra olhar, né? Pra você... Pra ver... 100%, né? Pra ficar 100%. Ok. Acha a posição da trava. Agora... Deixa eu ver se tá tudo retinho a trava aqui. Agora é só apertar, né? Só encaixar. Moleza. Moleza aí, ó. Mais moleza. Aí. Ó que filé. Montadinha. Agora é só colocar no lugar a válvula. Galera, pra certificar se vai ficar bem encaixado. Pega aqui, ó. Passa aí uma... Isso aqui é detergente, né? O que acontece? Pra escorregar, pra essa borrachinha não ficar em falso lá. Ficar certo, né? Você vai ver se tá todos os borrachinhos no local. E vai... Aquela dificuldade que você teve anteriormente, agora vai na facilidade danada, né? Ó. Toma aí. Esse... Encaixou. Não. Toma aí. Pronto. Deixa eu passar umas grafinhas aqui, ó. Toma aí. Passar uma beirada aqui pra escorregar melhor. Nem sempre é fácil, né? Vamos lá. Passar umas beiradas também. Aqui e ali. Pra escorregar. Agora empurrar, né? Devagarzinho, de um lado ou outro. Até travar a trava. Que delícia, hein? Agora sim. Então, galera. Fica ligado. Que eu vou chegar no final. Você tem um cruze. Tá saindo fumaça na descarga. Com o motor desligado, você consegue tirar a tampa. Com ele ligado. Você não consegue tirar a tampa? E quando você diria que foi fazendo esse barulho aí, ó. De ar. Fica ligado. Pra eu chegar no final do cruze. Eu vou mostrar o detalhe pra vocês. Se funcionou ou não lá. Aquele negócio da tampa. O negocinho lá do ar vazando. Beleza? Fica ligado aí. Galera, Márcia. Então, eu troquei a junta. Já coloquei aqui já. É simples. Você vai saber colocar. E agora eu vou colocar a tampa. Aqui tem um detalhe na tampa. Você tem que colocar um pouquinho de cola em cada vergudo dessa aqui, ó. Uma na pontinha, outra na outra lá. Tá bom? Só nessa beirada aí. Que são a meia lua da pontinha da junta. E agora... Colocar no local. Aí depois vamos ver o resultado que vai dar aí. Aí colocar no local. E você vai ajeitando ela até que ela vai ficar no lugar, né? Que é meio... Tem que tomar cuidado pra não... Aí, ó. Tirar a cita, tá atrapalhando, ó. Deixa eu ver se não saiu, ó. Aí você tem que sempre tem que olhar, ó. Saiu a junta. Vai lá, ó. Vamos supor aí. Saiu, tá vendo? Eu só tirei pra conferir. A juntinha tá fora do local. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Enquanto eu vi um negócio ali, garra aí. Então, vamos lá. Ajeitar aqui os trens. Aí. Um monte de trens na frente. Você vai tirando eles da frente. Vai ajeitando. Dá aquela última conferida básica. Se a junta tá no local, né? Lógico. Aí. Aí, pronto. Eu acho que agora... Agora eu acabei de ver o sangue rolando aqui, ó. Mas aí, encaixou. Agora eu vou começar a enroscar. Tudinho apertando. Quando eu acabar aqui de apertar, eu volto a falar com vocês aí. Bom, galera. Agora é só encaixar a bobina aqui no local. E daqui a pouco funcionar pra vocês verem como é que ficou. Então, galera. Na teoria e na prática, só na Master Day. Então, eu vou começar aqui. Mostrar pra vocês agora. Você lembra como é que tava antes, né? Puxava aqui. Não conseguia abrir a tampa. Fazia um barulho. Pra ficar soprando muito ar por aqui. Quando eu desligava o carro, ficava... Ficava fazendo... Então, vamos ver agora. Na palda, dá a partida aí. Tá vendo? Olha a diferença. É. Não vi a diferença. Agora que eu vou ver a diferença, né? Vou abrir aqui. Tentar tirar a tampa aqui. Viu? Já consigo tirar a tampa do local, ó. Sem problema nenhum. Que o vácuo era tão grande antes. E aqui, ó. Soprava o maior razão aqui, tá vendo? Não tá soprando mais. Outra coisa também. Diriga lá o carro lá, na palda. Na palda vai desligar o carro. Vamos ver o barulho que vai fazer. Não fez aqui. Viu? Acabou, tá? Por conta dessa diafragma aqui, ó. Válvula, que a gente pode falar. Cadê? Aqui, ó. Buraco nele aqui, ó. Se arrombou, coitado. Então, é isso, galera. Queria trazer esses detalhes pra vocês aí. Não esqueça do like. Compartilhar. Muito obrigado aí. Por sempre acompanhar a Master Day, tá? Já somos em redes sociais. Cinco redes sociais. Já somos mais de um milhão e cem seguidores aí. Rede Master Day só tá crescendo. Me siga aí. Se você não seguiu ainda, me siga aí. Se você acabou de ver esse vídeo até o final. Se você gostou, dê seu like. Vamos bater uns dois mil likes nesse vídeo? Quem puder aí, deixa seu like. Valeu! Até a próxima. Espero que gostaram aí, ó. É isso aí, galera. Tamo junto.